Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Agricultura reconhece estados da região norte como zonas livres de aftosa. O repórter Paulo Lassalvi tem os detalhes ao vivo pra gente. Olá Paulo, boa tarde pra você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha Roberto, são três estados, Amazonas, Pará e Amapá. Com este reconhecimento do Ministério da Agricultura, estes três estados são considerados zonas livres de febre aftosa com vacinação. O que isso significa? Que o gado desses estados precisa ser vacinado a cada ano. O calendário de vacinação no país inclui uma data pelo menos de vacinação a cada ano para todas as unidades da federação. Em algumas delas são duas datas de vacinação a cada ano, uma no primeiro e outra no segundo semestre. Apenas Santa Catarina não é obrigada a vacinar o seu gado contra a febre aftosa, isso desde 2007, sendo que desde essa época, Santa Catarina obteve a certificação de estar imune em relação à febre aftosa. A febre aftosa é um vírus que causa febre e aftas na boca e nas patas do animal, se espalhando rapidamente pelo corpo humano, condenando a carne para consumo das pessoas e também levando ao abate desse gado. É por isso que o Ministério da Agricultura se preocupa com a febre aftosa no país, já que o Brasil vende muito carne de gado para o exterior e a carne bovina tem um peso considerável na balança comercial nas exportações brasileiras. O Brasil possui atualmente quase 196 milhões de cabeças de gado e quer, até 2023, retirar o certificado junto à Organização Mundial de Saúde Animal de Imunização Total contra a Febre Aftosa em todo o território brasileiro. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pelas informações. São mais de 51 milhões de jovens no Brasil. Isso significa que 27% da população tem entre 15 e 29 anos. O governo está atento a essas pessoas e por isso criou ações voltadas para a juventude. Uma delas é o programa Brasil Mais Jovem, que inclui diferentes projetos do governo federal e que, a partir de agora, vão ser aplicados em vários municípios por meio de parcerias. O secretário nacional de juventude, Francisco de Assis Costa Filho, esteve no programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR, e detalhou algumas dessas ações. Segundo o secretário, o Brasil Mais Jovem é um programa que reúne mais de 90 ações voltadas à juventude. Entre elas está o ID Jovem, ou Identidade Jovem, que completam um ano no dia 6 de dezembro. O programa amplia o acesso à mobilidade e à cultura e já atingiu meio milhão de jovens em todo o Brasil. É um programa voltado para jovens de 15 a 29 anos, que tem renda familiar de até dois salários mínimos. Ele garante acesso à meia entrada, que é o pagamento da metade do preço, no circo, no cinema, no teatro, no parque de diversão, qualquer show artístico, esportivo ou cultural. E garante também passagens interestaduais gratuitas. E quem tem Identidade Jovem também tem a isenção da taxa de inscrição do Enem. A secretaria deve divulgar no dia 11 de dezembro a edição de 2017 do Índice de Vulnerabilidade Jovem, que serve como parâmetro para a aplicação de políticas públicas. Nós vamos fazer a atualização desses índices com três dimensões. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, nós vamos trazer as variáveis de contexto socioeconômico, pobreza, permanência na escola, acidentes de trânsito, violência urbana. São 304 municípios no Brasil que terão esses números apresentados. E também a questão da violência para jovens negros. E a novidade desse ano é a vulnerabilidade das jovens mulheres. O programa Avançar entregou neste fim de semana chaves da casa própria para mais de 7 mil pessoas no interior de São Paulo. Quem acompanhou foi a repórter Caroline Blaut. Móveis, caixas e sacolas. Michelle e o filho Eduardo já estão com tudo pronto. O destino? Vida nova. Os dias na casa do pai já estão contados. Tchau, pai. Tchau, filha. Muito obrigada por tudo. A manicure de 33 anos agora terá a casa própria. Ela acaba de receber um dos 896 apartamentos do residencial Vida Nova, entregues pelo governo federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida em Americana, a 120 quilômetros de São Paulo. Esse programa veio nos ajudar a gente conseguir obter nosso próprio lar, né? Tá certo que não é de graça, nós vamos pagar. E também o valor não é absurdo, assim, cabe no bolso de todo mundo. O novo apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. Tudo novo, revestido em cerâmica. E o Dudu ainda vai poder aproveitar o parque infantil e a quadra de esportes. O condomínio é todo pavimentado e conta com iluminação, drenagem e rede de esgoto. Tudo isso que tem em Americana também vai ser desfrutado pelos moradores de Limeira. Aqui no residencial Rubi, são 900 casas, onde vão morar mais de 3.600 pessoas. E quem tem filho ainda terá um benefício a mais. Uma creche que deve atender 400 crianças. Os mais de 7 mil moradores das duas cidades paulistas receberam as chaves das mãos do presidente Michel Temer. Na cerimônia, o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, anunciou que mais gente terá a felicidade de passar o Natal em um novo lar. Seu governo tem 25 mil unidades ainda para entregar só esse mês de dezembro. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as entregas de hoje refletem o sinal concreto da ação social do governo. É um governo que não só coloca o país para funcionar como esta obra de hoje, mas principalmente começa a colocar todos os brasileiros com oportunidade de ganhar a sua vida dignamente, ter o seu emprego e progredir, crescer mais, procurar um emprego melhor. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, explicou aos moradores a importância das reformas que o governo tem feito para garantir que obras como essas sejam entregues. Foi realizado um grande trabalho para colocar o Brasil de volta nos trilhos, para que pudéssemos reduzir a inflação e que vocês consigam colocar mais comida na mesa. Depois da casa arrumada, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, garante que a meta do governo é não parar mais. São obras grandes, obras médias e obras pequenas, que ajudam, que estarão presentes melhorando a vida da população. O presidente Michel Temer ressaltou o quanto foi feito nos últimos 18 meses de seu governo. É um governo de 4 anos, de 8 anos. É um governo de 18 meses, com vários embaraços, e sem embargo disso, apesar disso, o Brasil não parou. A inflação caiu, os juros caíram, o salário ficou prestigiado, ficou mais fácil comer, viver, morar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.